Princesa do Solimão A luta serena da vitória Vermelho e branco unindo os corações E hoje vou cantar bem forte do Parão do Norte Mesmo era pra vencer Na tua história o teu passado nos revela Quem confunde e que impera a união É o maior prazer que nos jogar De Manacaburu para o Amazonas ou Lujá Vencer é ser feliz Sou realeza no meu Brasil Tubarão do Norte que fascina Princesa, princesa, campeão Tubarão do Norte que fascina Princesa, princesa, campeão Princesa do Solimão Destas cores que traduzem emoções A luta serena da vitória Vermelho e branco unindo os corações Princesa do Solimão Destas cores que traduzem emoções Da luta serena da vitória Vermelho e branco unindo os corações E hoje vou cantar bem forte do Parão do Norte Mesmo era pra vencer Na tua história o teu passado nos revela Quem confunde e que impera a união É o maior prazer que nos jogar De Manacaburu para o Amazonas ou Lujá Vencer é ser feliz Sou realeza no meu Brasil Tubarão do Norte que fascina Princesa, princesa, campeão Tubarão do Norte que fascina Princesa, princesa, campeão